Pai do Senhor, igreja, os irmãos podem sentar, amém? É uma alegria estarmos aqui novamente para estar realizando essa segunda conferência de apologética, ou seja, defesa da fé, mais um ano nós estamos aí para realizar esse trabalho, ano passado nós realizamos a Assembleia de Deus Jardim Felicidade, uma Assembleia de Deus de Madureira e neste ano nós estamos realizando aqui, todo trabalho pioneiro nós sabemos que tem as suas dificuldades, toda pessoa que realizou um trabalho pioneiro ele começa realmente com grandes dificuldades, mas o importante é que nós não venhamos a desistir, venhamos a prosseguir naquilo que Deus colocou em nossos corações, eu quero agradecer ao pastor Luciano e toda a igreja, os irmãos que vieram e nós possamos meditar um pouco na palavra de Deus nesta noite, abrindo o nosso tema, surpreendidos pelo poder da verdade em 1 João capítulo 2 verso 4, eu vou pedir para o pastor Marcos ler Isaías 1 e 18 a parte A do versículo, Isaías 1 e 18 e os irmãos achem lá em 1 João 2 e 4, lá perto de Apocalipse, o tema da nossa conferência, que é surpreendidos pelo poder da verdade, ontem nós tivemos aqui uma palavra gloriosa, em que mostrava a diferença que o cristianismo fez na humanidade e nós aqui nesta noite só estamos aqui porque realmente o cristianismo e Cristo nos atingiu através de alguém e isso é motivo de nos alegrarmos, 1 João 2 e 4 diz assim a palavra de Deus, eu gostaria de ler juntamente com toda a igreja, amém? os irmãos já acharam? aquele, vamos ler junto, aquele que diz conhecer a Deus e não obedece os seus mandamentos é mentiroso e nele não está, nele não está, nele não está, nele não está, e o pastor Marcos vai ler para nós aqui Isaías 1, 18 a parte A do versículo Vinde então, Iarguime, diz o Senhor Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve Meus queridos, a palavra de Deus diz algumas traduções do seguinte, em 1, 18 a parte A Vinde agora e vamos raciocinar juntos, diz o Senhor dos Exércitos Uma pessoa quase 2 mil anos atrás, ela disse, o que é a verdade? Essa pessoa, Pons Pilatos, chegou para Jesus e disse, o que é a verdade? Essa conferência é sobre o triunfo da verdade Qual é o triunfo da verdade sobre a mentira? Eu tenho mais um versículo, Oseias capítulo 8, verso 7, parte A Diz assim, Oseias 8, versículo 7, parte A Porque ventos eles plantam, tempestades irão colher Algumas pessoas plantam ventos e colherão tempestades No decorrer dessa palavra, nós vamos explicando o que esses versículos tem a ver com o que nós estamos falando nessa noite Nessa noite, eu vim para falar com os irmãos e refletir dentro das escrituras um estudo bíblico Sobre o triunfo da verdade e os perigos que ameaçam a verdade Vocês sabem que nos Estados Unidos da América Quando se fala em apologia É tratado de outra forma como no Brasil Por exemplo, a pessoa se forma aqui no Brasil em 4 anos em teologia Embaixarel em teologia Nos Estados Unidos ele tem que fazer mais 3 anos para se formar em apologético A pessoa tem que estudar pelo menos mais 3 anos para dizer realmente que ele é um apologista Então, apologista de fato, nem eu que estou nesse púlpito nós somos Porque nós estamos bem longe de uma maneira, vamos dizer assim, categrática de falar Vamos dizer assim, você não tem um diploma de um apologista Porém, nós temos o dever bíblico de saber responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que existe em nós Isso aí não precisa de diploma para você fazer e realizar esse mandamento bíblico Nós estamos vivendo um momento hoje no mundo Em que algumas grandes congregações, algumas grandes denominações Eles até colocam ali na faixa, dizendo Vem aprender sobre modernismo Mas na verdade nós estamos vivendo hoje uma era chamada pós-modernismo De 1950 para cá, segundo alguns estudiosos, afirmam que nós estamos vivendo a era chamada pós-modernismo Então este é o período em que a igreja de Jesus Cristo vive na terra É o período chamado pós-modernismo E junto com este período chamado pós-modernismo Nós temos pelo menos um tripé Deste movimento moderno chamado pós-modernismo Este período que nós estamos vivendo Esse tripé seria um deles, o secularismo E eu tenho aqui algumas anotações que nós fizemos para estudar neste dia Secularismo é um fenômeno, um processo pelo qual O que é espiritual deixa de ter valor para as pessoas Então este período pós-modernismo Ele é marcado Pelas pessoas valorizarem somente o que é material e não o que é espiritual Vocês sabem que este número que nós estamos aqui hoje Se fosse na Europa Seria o número de uma grande igreja Existem igrejas nos Estados Unidos que estão fechadas Em um período hoje chamado pós-modernismo Onde é uma sociedade secularizada E junto com este molde Com este molde, com este caráter desta sociedade As pessoas estão mais interessadas em ter do que realmente ser É mais interessante para as pessoas deste mundo e até algumas igrejas Você ter e não ser E quando você vê as heresias invadindo muitas igrejas evangélicas Como a teologia da prosperidade Que é herética Não é bíblica Porque Deus de fato Ele ama o seu servo Ama o crente E quer dar prosperidade para ele Mas na verdade Este propósito É um propósito espiritual para a igreja nos dias de hoje Não é um propósito material Como era no antigo pacto No antigo testamento No antigo testamento Deus realmente tinha promessas De prosperidade Para um judeu Quem de vocês viram algum judeu Mendigando aí na rua? Alguém de vocês já viram? Algum judeu mendigando? Não Por que? Porque a promessa de Deus para com Israel Era riqueza realmente de fato Se andasse debaixo da vontade do Senhor Mas as promessas para a igreja são diferentes Não são bênçãos materiais São bênçãos espirituais Para nós sentarmos em lugares celestiais Em Cristo Jesus Mas hoje o evangelho secularizado Que invadiu as igrejas Está pregando o contrário Usando textos Fora de contexto E eu acho interessante Como esses dias chegou um irmão na minha igreja E ele participou de um De uma grande Conferência na igreja E ele A única coisa que ele gravou Na mensagem Foi as bênçãos de Deus Que Deus dá para o seu povo A prosperidade e tudo mais O pregador falava sobre Abraão E ele achava Que as bênçãos de Abraão Tem que ser sobre a vida dele Mas a Bíblia Sagrada diz Que aqueles que buscam ser ricos Caem em muitas tentações É isso que a palavra de Deus diz Não há erro nenhum Você ter um bom carro Uma boa casa Nós não estamos aqui pregando A favor da miséria Nós só estamos dizendo Que isso não pode ser um fim Isso não pode ser Nós temos que entender Que o plano para a igreja Que Deus estabeleceu São bênçãos espirituais Mas vivemos numa sociedade Pós-modernista Que Apregoa isto Tanto no mundo Como na igreja Você percebe que hoje As pessoas vêm para a igreja E você percebe que Muita música Não é louvor Não é louvor São o que? Músicas de autoajuda Autoajuda espiritual Então as pessoas Escutam essas músicas Chora E a pessoa realmente Começa a chorar Mas o que que é? São músicas de autoajuda espiritual Porque o louvor O louvor Ele é bem diferente Você tem que realmente Louvar a Deus De corpo, alma e espírito Mas nós temos percebido Isso numa sociedade Secularizada Existe outro Outra questão Nessa sociedade Pós-modernista Que é o relativismo Irmão Marcos O que é relativismo? Bem Relativismo seria o que? Que toda verdade É relativa Ou seja O que é verdade Para você Pode não ser verdade Para mim O que é verdade Para o irmão Pode não ser verdade Para mim O que pode ser Verdade para os senhores Pode não ser verdade Para mim Isso é o que ensina O relativismo Junto com o relativismo Nós temos aí O pluralismo Ou seja O pluralismo ensina Que todas as visões São verdadeiras Que todas as linhas De pensamentos São verdadeiras Então isto é o tripé De uma sociedade Pós-modernista E por que você está Falando isso Irmão Marcos Eu estou falando isso Porque isto tem a ver Com a defesa da fé Em 28 de janeiro De 1986 Um simples defeito De um lacre Do anel Daquela nave espacial Colúmbia Fez com que aquela nave Explodisse nos céus E todas Aquelas pessoas Estavam ali Morreram Irmãos As mínimas coisas Dentro da fé cristã Dentro da nossa fé Podem fazer a diferença Podem fazer a diferença São Os mínimos detalhes De doutrina De ensinamento É que realmente Faz a diferença No cristianismo Você sabe que Numa sociedade Secularizada Se ali na frente Daquela faixa Estivesse escrito Venha Campanha da prosperidade Provavelmente Provavelmente nós Teríamos Vários bancos Cheios de pessoas Que realmente Querem essa prosperidade Porque as pessoas Estão crendo Do que Deus São as pessoas Estão sendo ensinando Estão sendo ensinado Para elas Que vir para o evangelho É você ficar rico E na verdade Isto é uma mentira Você realmente Vai ficar rico Mas espiritualmente Ficar rico espiritualmente Cheio de dons espirituais Cheio da glória Da graça Do poder de Deus Mas as pessoas Estão ensinando Este evangelho Por aí Nós temos que ter cuidado Para ensinar O evangelho Correto E quando nós Falarmos Falarmos Verdades Se nós Queremos triunfar No meio de uma mentira Como está este mundo Aí Temos que falar Somente Aquilo que é Correto Quando eu ando Por aí Nas igrejas Nas conferências Que eu faço Nos seminários Onde eu fiz Eu percebi Uma coisa Há pessoas Que são sinceras Mas estão Sinceramente erradas Tem pessoas Que falam Algumas coisas Que não são Verdadeiras Por exemplo Tem pessoas Que eu já vi Ensinando no público Dizendo que Darwin por exemplo Ele se retratou No leito de morte Ó Darwin na hora Que estava morrendo Ele se retratou Mas isto Não é verdade Tem outros Que dizem Olha a NASA Já comprovou Aquele dia perdido Lá De Josué Do Antigo Testamento A NASA Confirmou isso E isso está Até em livros Evangélicos Mas não é Verdade Isso não é Verdade Então as vezes Nós temos Ter cuidado Com a nossa Verdade Porque pode ser Que a nossa Verdade Seja uma mentira E quando você Confronta O pecador Com certas Verdades Pode ser Que você Seja Questionado De aquilo que Verdadeiramente Pode não ser Verdade Queridos irmãos Mas Todos nós Que estamos Aqui nesta Noite Nós sabemos O que é A verdade De fato Nós sabemos Que Jesus É a verdade Mas a verdade Sempre foi Buscada Neste Planeta E como Já dizia O pastor Luciano Nesta Noite Os Filósofos Ele Buscavam Essa Verdade Aristóteles Tentou Achar Essa Verdade Nós entendemos Que a filosofia Não é o mal Como algumas Pessoas A pregou Na verdade Os evangélicos Têm até Uma algerize De falar Em filosofia A filosofia É do mal É do diabo Né Nós escutamos Isso E eu até mesmo Já falei isso No passado Mas na verdade Meus queridos A filosofia Ela é formada De duas palavras Né Que significa Filéu E Sofia Que significa Eu amo Sabedoria Ou seja Filéu Está falando De um amor De amigo Então nós Podemos dizer Que o filósofo Ele tem a filosofia Como amiga dele A única diferença Entre o filósofo E nós cristãos É que ele tem a filosofia Como amiga dele E nós Evangélicos Temos Jesus Como nosso amigo E ter Jesus Como amigo É melhor Porque Jesus É a sabedoria E se nós Servirmos a sabedoria Nós temos um melhor amigo Do que a filosofia Na verdade Queridos irmãos Quando você Prega a verdade Você tem que ter convicção Desta verdade Se nós Por exemplo Por exemplo Olharmos um copo Você Coloca Uma água Num copo E uma colherzinha Dentro desse copo E você Vai observar Que parece que Aquela colher Está meio torta Né Você olhando Aquele copo Com aquela colher Dentro E você vê E parece que Está torto Não é isso As aparências Então Elas podem ser Enganosas Não é isso Isso é tão fácil Nós sermos Enganados Pelo nosso olho Podemos ser Facilmente Enganados Por alguém Que fala Coisas espirituais Podemos ter Visões erradas De alguma coisa Não é isso E acharmos Que é evangelho Mas não é evangelho Existia um filósofo Neste mundo Chamado Emmanuel Kant Ele viveu No século XVIII E ele estabeleceu A ideia Conhecida como Agnocismo Extremado Que embora Saibamos Que a realidade Existe O que a realidade Em si Não pode conhecer Pela razão Humana Então isso Seria Agnocismo Não há como Você conhecer De fato Então As coisas Né Então Agnocismo Seria o que? Que você não tem Nenhum conhecimento Não adianta Por mais que você Busque Você não vai conseguir Teve um outro homem Que ele Inventou Esse também Esse termo Em 1869 Thomas Henry Luxem Ele declarava Que não se pode Conhecer a realidade E meus queridos Os filósofos Foram Absorvendo Os ensinos Destes homens Todos que vieram Após eles Começaram A absorver Este pensamento Filosófico De agnocismo E mais tarde Começaram a surgir Junto Com esse Pós-modernismo O relativismo E o pluralismo Relativismo O que que é? Toda a verdade É relativa Pluralismo O que é? Todas as visões São verdadeiras Os filósofos Do moderno Trouxeram isso Acompanharam isso Sistematizaram isso E a sociedade Absorveu isto Não foram só os filósofos Que absorveram isto A sociedade Hoje É relativista E pluralista Não vão falar muito O que é pluralismo Porque Já conversei Com o pastor Marcos Ele vai falar Um pouco disso Amanhã Talvez meus queridos Essa palestra Esteja um pouco Meio difícil De entender Mas eu vou Esclarecer Para você O porquê Nós estamos Falando isso Então Será que a verdade De fato Ela seria Relativa Meus irmãos A verdade Será Que a visão Relativa Então É a verdade Dos fatos Não existe Realmente Verdade Absoluta E nós Evangélicos Talvez Estejamos Errado As pessoas Muitas pessoas Pensam assim Lá fora Principalmente Nos círculos Acadêmicos Hoje Quem for fazer Uma faculdade Ou uma universidade Ele terá Que enfrentar O relativismo E o pluralismo De frente Não vai haver Como escapar Ah então Mão Marcos Então Eu não vou fazer Faculdade Né Não vou fazer Universidade Porque se não Não De maneira alguma Nós não estamos Desestimulando os senhores Pelo contrário Faça sua faculdade Cresce Né Venha progredir Mas você vai enfrentar De frente Pessoas relativistas Porque No mundo acadêmico Foi o que mais absorveu O relativismo Vocês sabem que A maioria dos educadores Hoje Os professores Eles consideram A verdade Obsolenta Não existe mais Verdade absoluta Para eles Hoje por exemplo Nós estamos Numa crise Tão grande No meio Evangélico Mundial Em que o aconselhamento Bíblico Foi abandonado E a psicologia E a psicologia Está tomando a frente Então você perceba Que Em séculos passados Pastores Eles Faziam Aconselhamento Bíblico E hoje E hoje As pessoas Nas igrejas Elas Vêm aos seus pastores E o pastor Não sabe Como solucionar O problema Daquela pessoa E os pastores Estão mandando Para clínicas Porque eles Não estão Conseguindo Solucionar O problema Destas pessoas Meus queridos Você sabia Que a psicologia Ela é relativa Se você for Num consultório Vai ser de um jeito Que ele vai te consultar Se você for Em outro Vai ser de outra maneira Não existe realmente Verdade absoluta Dentro da psicologia Não sei se tem algum psicólogo Aqui Não quero menosprezar De maneira alguma O seu diploma Mas Quando você tiver Que escolher Entre psicologia E a Bíblia Você vai ter que Fechar com a Bíblia Me faz lembrar O testemunho Do pastor Jairo Cáceres Que ele Confrontando ali A sua classe Convidando a sua classe Para aconselhamento Bíblico E dizia Que a psicologia Tem pouco valor Porque Freud Era um ateu E ele tinha propósito Com a psicologia Que era Mostrar que o homem Pode solucionar Os seus problemas Este que era O propósito de Freud E o que acontece Nós vemos Pessoas questionando Isso Hoje Dentro das igrejas Dizendo Que isso Não é verdade Podemos Se dar bem Com a psicologia E a Bíblia O que é isso? São igrejas Relativizadas São crentes Relativos E essa irmã Discutiu Com esse pastor Que é um dos pastores Mais conhecidos Em aconselhamento Bíblico No Brasil Ele falou Minha irmã Eu não posso acreditar Que uma ciência mundana Seja melhor Do que a Bíblia A Bíblia De Gênesis Apocalipse Ela te dá condições De um aconselhamento Bíblico eficaz É porque os pastores Estão abandonando A Bíblia E levando as pessoas Para as clínicas É por isso Que está acontecendo Esses problemas Em nossas igrejas E aquela irmã Discutiu E não aceitou E saiu irada De lá Mas por quê? Porque era uma irmã Que estava contaminada Pelo relativismo É algo diferente O que aconteceu Aqui nesta igreja Onde eu gravei A fita do pastor E muito me alegrei E até comentei com ele Que ele foi elogiado Por algumas pessoas De trazer aqui um médico Para falar sobre Os problemas hormoniais Da mulher Meu querido É uma coisa totalmente diferente Você trazer um médico aqui Para falar em questões científicas De problemas Que mulheres enfrentam É totalmente diferente Eu louvo a Deus por isso Porque eu nunca Em 17 anos De evangélico Eu conheci E vi isso Não sei se O pastor Marcos já viu Mas eu nunca vi Isso é visão do reino Isso é visão do reino É algo científico Quando a sua mulher Tiver nos 40 anos de idade Você vai saber aguentá-la Porque Você vai entender Que existem os problemas hormoniais Agora Trazer aqui um psicólogo Para solucionar problemas Que o pastor deve solucionar Isso é relativismo Isso aí é relativismo Meus queridos A verdade Absoluta É verdade absoluta A Bíblia Não muda E jamais mudará A Bíblia É a verdade Absoluta E você Lutar Pela verdade Absoluta É você Não Você não vai poder Ser relativista A verdade Absoluta Meu irmão É você Ser intolerante Para com aquilo Que não é Palavra de Deus Imagine comigo Imagine comigo Um jovem entrando Numa faculdade E ele está todo feliz Todo alegre ali Porque ele vai estudar Filosofia E quando ele É abordado ali Ele percebe Que ele está de frente De um pastor relativista Porque praticamente Hoje todas as universidades Quase todos os professores São relativistas Ou seja Toda a verdade é relativa Eles vão ensinar isso E meu querido Aquele professor Chega diante daquela classe E diz o seguinte Eu gostaria que você Se apresentasse E falasse o seu nome Sua religião O que você crê E um por um Começa A se levantar E falar a sua religião O que crê E chega a vez Daquele crente Será que ele vai ter coragem De falar numa classe De 40 pessoas Que realmente Ele crê Na Bíblia E na fé cristã Chega o momento Daquele jovem Aquele jovem Se levanta e fala Olha eu sou o crente De Jesus Cristo Nasci num berço evangélico Meus pais me criaram Me ensinaram que a Bíblia É a verdade Me ensinaram que a fé cristã É a única verdadeira Porque Cristo disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai Senão por mim E que quem não quiser Obedecer este livro Irá para o inferno Porque a Bíblia É a palavra de Deus E a verdade Esse jovem teve coragem E ele falou isso Diante de uma classe De 40 alunos Só que ele vai encontrar O relativismo Pela frente E aquele professor Vai dizer o seguinte Para ele Vamos imaginar Que o nome dele É Júnior Júnior Queria dizer uma coisa Para você Júnior Você não tem entendido O pensamento Hoje da humanidade A humanidade Hoje é tolerante Com as religiões Só aqueles países Subdesenvolvidos Que brigam Por causa de religião Mas as sociedades Avançadas Elas não pensam assim Você tem que entender Júnior A mentalidade hoje Do planeta Terra Você tem que entender Que a mentalidade mudou As pessoas mudaram E aquele crente Vai ficando meio pequenininho Não é? Júnior Eu vou te contar Uma parábola Júnior E aquele professor Começa a contar Uma parábola hindu Para aquele Jovem cristão Sabe Júnior Existia seis cegos Seis cegos E tinha um elefante Ali na frente deles E eles não sabiam Que tinha um elefante E eles pegaram Um por um E Puseram aquelas pessoas Para sentir Aquele elefante Quando chegou O primeiro cego E Colocou a mão Naquele elefante Ele Colocou as mãos Nas pernas Do elefante E falou Ah deve ser um tronco De árvore Isso daqui E um a um Foi pegando Naquele elefante E deu Na sua descrição Outro Chegou para Pegar a orelha Do elefante E parece Uma folha De árvore Não é isso? A orelha Do elefante E balançou E parecia Uma folha De árvore Só que É uma folha De árvore E aquele professor Terminando a sua ilustração Disse Júnior Na verdade Todos tem a verdade Todos tem A verdade Cada um vê De uma maneira A verdade Então este é o mundo Júnior Você precisa aprender A viver neste mundo Não é Não é isto Júnior Qual seria A situação Daquele jovem Naquele campus Ele É É Eu acho que o senhor Está certo Professor Eu acho que o senhor Tem uma certa verdade Realmente nisso tudo E ele fala Parabéns Júnior Você tem aberto A sua mente Para a nova sociedade E aquele jovem Aceita Aquele Relativismo Aquele professor Olha para ele E fala Graças a Deus Que você não quer jogar Todos nós no inferno Júnior Graças a Deus Que você não quer jogar Todos nós no inferno E é isto Que os jovens Vão enfrentar Neste mundo As pessoas estão Enfrentando Neste mundo Aí fora O relativismo Puro Onde as pessoas Acreditam Que toda Verdade É relativa Depende do ponto De vista Que você vê Então meus queridos Mas O que isso tem a ver Com a fé cristã Muita coisa As pessoas estão perguntando Deus existe O que é verdade Por que estamos aqui Por que o mal Existe Se Deus é amor Hoje a tarde Quando eu fazia Uma panfletagem Aqui Ao redor Desses quarteirões Eu encontrei Uma jovem Dando um folheto Para ela Do que se trata Falei Não Vai lá Que você vai ver Realmente Falando sobre a verdade E ela Olhou 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 De repente Ela viu Ah É sobre igreja Fiz aquela cara De decepção É sobre igreja Mas é que está dizendo A verdade Que verdade é essa Existem tantas verdades Você não já escutou isso Por aí Olha O que é a sua verdade Pode ser a sua Não precisa ser Necessariamente Amor Então meus queridos Nós vivemos Hoje Neste mundo Neste mundo Que quer Colocar Essa ideia Na sua cabeça Quer ensinar Isso para a igreja As pessoas Estão nos exortando A abandonar A bíblia Porque Nós temos Crença Num livro Arcaico Que não faz Parte Da esfera Educacional Moderna Hoje E nós temos Que fazer Alguma coisa Porque o relativismo Já chegou Na igreja Evangélica Como assim Irmão Marcos O relativismo Já chegou Irmãos A dificuldade Hoje De você Explanar A verdade É muito grande Toda vez Que você For Ser amigo Da verdade E expor A verdade Como ela deve Ser dita E proclamada Você vai Enfrentar Opositores Se você Denunciar O erro Você poderá Pagar Um alto preço Por isso Porque hoje As igrejas Muitas Estão Relativizadas Muitos Crentes Relativos Esse dia Eu dava aula Na escola Bíblica E na minha Igreja Irmãos Estou cansado De mostrar Livros Heréticos Estão sendo Vendidos Por aí Livros Evangélicos Heréticos E quando Eu terminei A escola Bíblica Eu saí Da escola Bíblica O irmão Me abordou E disse o seguinte Irmão Marcos Você está Dizendo Que este Livro Com licença Bonitinho Você está Dizendo Para mim Que este Livro É herético Ele veio Para libertar Os cativos De Rebeca Abraão É um livro Herético Mas eu achei Tenta coisa Boa Aqui dentro Tenta coisa Que eu posso Aproveitar Para mim E você Vem dizer Para mim Que isto É Errado Eu falei Irmão Você ouviu Minhas palestras Já na igreja Já Você viu Que eu falei Que Rebeca Brown Ensina Que existe Lobisomem Vampiro Que existe Viagem astral Rebeca Brown Ensina isso Eu vi Meu querido E mesmo assim Você aceita Rebeca Brown Ah irmão Marcos Veja bem Eu vim Do mundo Da feitiçaria Do mundo Do ocultismo E sabe Eu via Muitas coisas Lá Sabe Muitas coisas Acontecem E eu falei Para ele Irmão Vou te fazer Uma pergunta Isto Que você Viu Que você Está me Falando Estava na Bíblia Está na Bíblia Não Irmão Marcos Não está Na Bíblia Mas são Experiências Eu tenho Várias Experiências 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 E eu falei Novamente Irmão Isso aqui Isso que você Viu Está na Bíblia Não Não está Irmãos A dificuldade Hoje Se pregar A verdade É porque Nós estamos Tendo Crentes Relativistas A verdade Sua Não é Minha Verdade Se Rebeca Brown Está ensinando Que existe Lobisomem Vampiro Se a senhora Mark Baxter A divina Revelação Do inferno Está ensinando Que o inferno É o de formato De corpo humano E que existe Ratazana No inferno Cobra No inferno E que existe Papéis queimando Lá no inferno Pessoas dentro De caixão Lá no inferno E você acredita Quero dizer Para você Meu irmão Que você Irmão Você é um Cristão Relativista Porque onde Você encontrou Isso dentro Da Bíblia Algumas pessoas Têm chegado Para mim E falam Marcos Esse é seu Ministério Você é Apologista Você é Pesquisador Isso é Para você Mas meus queridos Aquele que ama O Senhor O que diz A palavra de Deus Que nós lemos Aqui no começo Guarda os mandamentos De Deus Então se nós Amamos esse Deus Se amamos a nossa fé Chamada cristianismo Se amamos a Jesus Cristo Por que nós pensamos Tão diferente É porque Infelizmente As pessoas Abandonaram Apologética Nas igrejas Nos dias de hoje E nós estamos Cheios de crentes Relativistas Quando você Quando você vê Um livro Como este aqui Que é líder De vendas Na Editora Vida É o livro Que mais vende Atualmente Na Editora Vida A quarta dimensão Do senhor Paul Young Show Quando este livro Já está na Trigésima Terceira edição E é o livro Que mais vende E eu vejo Livros Fantásticos Estão sendo Está se parando De editá-los Porque não vende Mas vende Rebeca Brown Vende Kennedy Reagan Que é líder De vendas Hoje Nas igrejas Evangélicas Onde este livro Na página 28 Chega a declarar Que Jesus Ficou possesso Por demônios Na cruz do Calvário E livros Como este Pense e maldição De Jorge Linhares Chega a declarar Que você tem que Trocar de nome Porque seu nome Está amaldiçoado E quando eu tenho Visto por aí Vendas enormes De livros De Benerim Que ensina Que você pode Se juntar Com o católico Apostólico Romano Como está aqui Neste livro Eu estou vendo aí Um cristianismo Relativo Os cristãos Estão se tornando Relativistas As pessoas Não estão ensinando Nos púlpitos E as pessoas Estão entrando De cabeça Nas heresias Na destruição Muitas pessoas Neste mundo Têm esse pensamento Relativista Mas isso Mas isso não pode Acontecer No nosso meio Nós somos Evangelhos Cadê aquela fé De início De século Onde as pessoas Morriam No coliseu No coliseu Davam a vida Dos seus filhos Morriam Na boca Dos leões Morriam Naquelas Estacas No jardim De Nero Onde 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 eram Incendiados Vivos Porque não Queriam Negar Esta Verdade Onde está Esta Verdade Será Que a Verdade É este Evangelho Que estão Pregando Por aí Eu acredito Que não Eu acredito Meus queridos Na simplicidade Do Evangelho Se você Vê um cubo Por exemplo Como Um cubo Que nem Por exemplo Se você Olhar Este Cubo Se você Olhar De frente Você vai Dizer Que é Redondo Poderá Alguém Ver Assim Mas Se alguém Ver De lado Vai Falar Que é Um Retângulo Então Depende Da maneira Que a Pessoa Veja A Verdade Ela vai Entender Que aquilo É Verdade A dificuldade Hoje Que Todo Pesquisador Tem Para entrar Numa igreja Evangélica E falar A verdade É tremenda Quando eu estive Nos Estados Unidos Para trabalhar Eu percebi Que são igrejas Que estão Infectadas Com relativismo De uma maneira Talvez Ainda Tenham Retorno Eu digo Talvez Porque eu ainda Acredito No poder Do Espírito Santo Mas Quando Você for Dar um Estudo Sobre Apologia Ou sobre Seitas Que é Uma das Áreas Da apologia Porque Muitas pessoas Pensam Que estudar Apologia É só Estudar Seitas E não É verdade Mas Uma das Áreas Da apologia Quando você Chega Para um Pastor Na América E fala Vamos estudar Vamos alertar O povo Vamos Minimizar As heresias Ele diz Não Não Por que? Porque se você Falar isso No meu púlpito Eu vou perder Dinheiro Se você Falar essa Verdade Vai ter Menos Dinheiro Para mim Aqui nessa Igreja Infelizmente Essa Realidade De muitas Igrejas Brasileiras Na América Mas Meus queridos Será que Aquela professora Que falou Com o Júnior Será que Ela está Certa? Aquela professora Disse o seguinte Para o Júnior Uma vez Uma vez Que todos Somos Cegos Para a Realidade Que pode Existir Além Deste Mundo Físico Podemos Interpretar Esta Realidade A nossa Própria Maneira As Diferentes Religiões Tem Interpretações Diferentes Da Realidade Mas A realidade É A Mesma Parece Uma Coisa Para o Budista Outra Para o Muçulmano O Cristão Enxerga De um jeito E o Hindu De outro E assim Por Diante A Realidade É Uma Mas As Ideias Sobre Ela São Muitas Há Muitos Caminhos Que Podem Conduzir Ao Topo Da Montanha Meus Queridos Isso É Tão Incoerente Que Seria a Mesma Coisa Você Dizer Que Que A Lei Da Gravidade Ela Não É Real Que Ela É Relativa Os Relativistas Eles Querem Que Aceitemos Que A Crença Panteísta De Deus É A Verdade E Outros Os Teístas Querem Acreditar Que Deus Não É O Mundo Como Pode Alguma Coisa Existir Ao Mesmo Tempo E Não Existir Esses Que Estão Ensinando Os Relativistas Se Todos Cressem Que Todos Os Princípios De Todas As Cosmovisões São Verdadeiros Então O que Significa A Verdade De Fato Se Todas As Opiniões Sobre A Realidade São Verdadeiras Todas As Opiniões Sobre A Realidade Também Devem Ser Falsas Então Não É Isso Como É Que Eles Podem Garantir Que Isso Que Ele Está Falando É A Verdade Se Todas As Verdades São Relativas Então A Verdade Dele Também Não É A Verdade Absoluta É Isso Nós Entendemos Então Então Não Existe Verdade Absoluta E Eles Estão Tentando Convencer O Aluno Cristão De Que Eles Estão Com A Verdade Mas Também Eles Não Estão Com A Verdade Meus Queridos Hoje As Igrejas Estão Tão Relativizadas Que As Pessoas Acham Perda De Tempo Estudar Apologese Como Eu Disse Para Você É Uma Perda De Tempo Irmão Marcos Quantas Vez Eu Escutei Isso E O Pior É Que Eu Tenho Que Escutar Isso De Líderes De Denominações Conceituados Em 31 De Outubro De 1517 Houve A Reforma Protestante Libertando Assim A Nossa Igreja De Jesus Cristo De Quase Uma Apostasia Total Que Existia Dentro Da Da Igreja Houve Monges Que Eles Faziam O Que Muitas Igrejas Hoje Estão Fazendo Dê Para Deus Mil Que Ele Vai Te Dar Três Mil Ou Dois Mil A Basílica De São Pedro Foi Construída Dentro Dessa Mentira Nos Estados Unidos Da América As Pessoas Costumam Te Porque Ad Before Porque na늘 Eles Acreditam Que Ele Dar Para Você Aquilo Usado Deus Vai Dar Novo Para Ele Na Na verdade, Ele não te dá porque Ele quer te abençoar de fato. Mas Ele quer, é o retorno de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos 20, 29 a 30. Nós estamos quase no final desta mensagem, desse estudo nesta noite. Atos, capítulo 20, verso 29 e verso 30. Verso 28, 29 e 30. Cuidar de vós mesmos e de todo rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como bispos para pastorear-lhes a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão em vosso meio e não pouparão o rebanho. E que de vosso meio, olha só, não é de fora. De vosso meio, mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para afastarem, arrastarem atrás de si discípulos. Meus queridos, vai ser muito difícil você convencer um irmão de uma igreja neopentecostal de que esse livro não é verdadeiro. Vai ser muito trabalhoso você convencer um irmão de uma igreja neopentecostal de que esse livro não é verdadeiro. Por quê? Porque esses homens que está descrito aqui, eles arrastarão atrás dele discípulos. E o que é um discípulo? É um seguidor nato. Ele crê que aquilo é a verdade. E a palavra profética está dizendo o que iria acontecer com o cristianismo atual. Segundo Pedro, vamos ver o que a palavra de Deus, a palavra profética, nesta noite, nos alerta na carta de segundo Pedro, capítulo 2. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 1, a seguir, os irmãos já acharam? Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo de Deus. Olha só, não é de fora para dentro. Nós temos aí um grande problema que é as seitas lá fora. Mas nós temos um maior agora, que é dentro do cristianismo bíblico e histórico. Eles estão no nosso meio. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá entre vós falsos mestres que introduzirão abertamente heresias destruidoras. Não é isso que está escrito? Abertamente heresias destruidoras. É isso que está escrito? Encobertamente heresias destruidoras. Chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repentina destruição. Vão destruir os seus discípulos. E muitos, não serão poucos, seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Quando você chega hoje para uma pessoa e diz de evangelho, de bíblia, ele fala, vou lá dar dinheiro para o seu pastor? De maneira alguma. Eu vou lá naquela fé? O que? Para o seu pastor andar de carro novo? Não é isso que as pessoas dizem? É isso que está escrito aqui. A palavra profética diz. Que o caminho da verdade será difamado por causa dessas pessoas que são falsos profetas. Quando eu vejo uma pessoa como Pene Riem, chegando num grande auditório de mais de 3 mil pessoas aqui no Brasil. E falando mentiras em nome do Senhor. E as pessoas aplaudindo. Eu olho para esse versículo. Quando eu vejo o Pene Riem, dizendo e falando em nome do Senhor, profecias que não se cumpriram. Eu vejo aqui a palavra profética se cumprindo. E você pode achar nesta noite, meu irmão, que apostasia é para as pessoas fracas na fé. Para as pessoas que tem pouco conhecimento na fé. Mas eu posso me lembrar. Do famoso evangelista Billy Graham. Em que no começo da sua carreira evangelística. Ele quase se aposta a toda fé. Devido a um homem chamado Charles Templeton. E este homem, ele quase arruinou a fé de Billy Graham. Mas graças a Deus que Billy Graham, ele encontrou uma mulher. Chamada Enriqueta Mears. Em que ela colocou de volta Billy Graham para o caminho da verdade. Então talvez nós achamos que apostasia é para ele, para ele, não para mim. Mas na verdade, já existem muitos cristãos apostatados nas igrejas evangélicas. Os que não querem estudar seitas apologéticas, livros. Eles costumam ter variadas desculpas. Que nesta noite, eu não tenho tempo para falar para vocês todas essas desculpas. Mas as pessoas estão dizendo algumas coisas que não são verdades. Alguns dizem, se a pessoa for da salvação, ela vai vir para o evangelho de qualquer jeito. Olha, se ele for salvo, se ele tiver um propósito, ele vai vir de qualquer jeito. Não precisa eu pregar o evangelho. Não precisa eu guardar a minha igreja das heresias. Não precisa acontecer nada disso. Porque ele vai vir para o evangelho. Irmão, a pessoa que crê nisso, ele está acreditando na predestinação fatalista. Nem Calvino ensinou isso. Calvino falava que tinha que evangelizar. Porque os eleitos, eles iriam ser salvos. Mas teria que evangelizar. Algumas pessoas acham o seguinte, olha, não seria falta de amor julgar essas religiões, irmão Marcos? Não é falta de amor, não. Julgar essas religiões. Mas, meus queridos, nesse exato momento, no dia de hoje, está acontecendo uma reunião dentro de um salão do reino, das testemunhas de Jeová. Onde eles têm uma mesa igual a essa aqui, que está aqui. Tem cadeiras ao redor. E eles fazem uma reunião específica por semana. Para destruir a tua fé. Eles fazem uma reunião específica por semana. Para destruir a vida do teu filho, meu pai. Mãe, as seitas estão trabalhando diariamente para destruir a vida do teu filho, que nasceu no berço evangélico. Eu conheci um pastor que perdeu o filho dele para assistir o meu Jeová. E me chamou lá em Salto, no interior de São Paulo, para conversarmos com aquele jovem. Se vocês verem a convicção que eles têm agora, daquela mentira que ele abraçou como verdade. Nem o pai dele consegue tirar ele daquele lugar agora. Somente o Espírito Santo de Deus. Porque nós deixamos a apologética de lado. E achamos que não é importante. No entanto, as seitas estão diariamente estudando como acabar com a tua vida. Alguns pastores até, eles fazem assinaturas de jornal de seita dentro das igrejas evangélicas. Como o jornal Árvore da Vida, que pertencem a uma seita, a igreja local. E eles assinam esse jornal para toda a igreja. É interessante essas coisas que acontecem. Por quê? Porque são igrejas relativizadas. São crentes relativos. Há pouco tempo, eu fui numa grande igreja. E fui abordar um pregador. Que é muito conhecido na televisão. E eu dizia para ele. Meu amigo, você está indicando este livro. Bensa e maldição. Você sabe o estrago que está trazendo para o reino de Deus. E ele pegou aquele livro da minha mão e disse. Aonde está a mentira aqui? Aonde está? Me mostre. E eu comecei a folhear com ele. E mostrar para ele que são grandes mentiras que estão aqui dentro. E ele prometeu responder o meu e-mail. E até hoje estou esperando aquele e-mail porque não chegou. Onde o autor disse. Que ele foi aconselhar uma mulher na igreja. E quando ele foi aconselhar aquela mulher. Ele perguntou para aquela mulher. Olha, qual é o seu problema? Ah, estou cheio de problema, pastor. Meu problema é esse, esse, esse e esse. É mesmo? Em vez de ele dar um aconselhamento pastoral para aquela mulher. Ele perguntou o nome dela. Qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Mara. Está aí o seu problema. O seu problema está aí, minha irmã. Mara significa amargura. É por isso que você só vive amargurado. E a pessoa vendendo e anunciando esses livros na televisão, meu querido. Realmente, fica difícil você pregar a verdade ao meio de tanta mentira. Meus senhores e senhoras, eu teria muita coisa a falar para vocês. Mas o tempo não permite. Eu vou resumir dizendo o seguinte. Que Jesus foi o maior apologista que já passou sobre esta terra. Foi o maior defensor da verdadeira fé que já pisou esse planeta. E se você segue a Jesus, você tem que seguir o seu exemplo e as suas pisadoras. Jesus nunca se omitiu quando ele tinha que falar a verdade para os saduceus, para os fariseus. Ele falava abertamente, vós sois filhos do diabo. Porque vocês amam mais a mentira do que a verdade. Jesus nunca se omitiu. O apóstolo Paulo nunca se omitiu. O apóstolo Paulo falou em Filipenses 1 e 16. Fui-me posto por defesa do evangelho. Quando ele estava ali em Atenas. E ele via aquelas imagens. Ele não se conteve. E ele foi para o Arópago. E foi pregar o verdadeiro evangelho. Porque ele não aguentava ver tanta mentira. E ele queria falar do triunfo da verdade. E se nós estamos na verdade, nós temos que amar a verdade. As estatísticas que eu tenho aqui, mostram que nós estamos verdadeiramente errados. Porque a violência cresce neste planeta. Existe um país aí que 50 mil crianças são soldados. Guerrilha. E meus queridos, a violência cresce. E eu perguntaria. Porque a violência cresce, os governos agora têm que abandonar. A ordem pública tem que abandonar a polícia. Tem que abandonar o exército porque a violência aumenta. Não. O governo, dia e noite, trabalha para combater a violência. E nós, da mesma forma. Se nós amamos a verdade, se queremos que a verdade triunfe, vamos abandonar agora a defesa da fé cristã? Vamos continuar indiferentes aos perdidos? Vamos continuar não evangelizando? Vamos continuar não avançando? Eu quero dizer para você, meu irmão, que você pode nesta noite estar doente e não sabe. Como assim, meu irmão Marcos? Existe um mal, um mal patológico. Já pegou muitos brasileiros. Que é a preguiça mental. Já ouviu falar da preguiça mental? A pessoa começa a ler, ela começa a dar sono. Ela não consegue ler. Isso é uma preguiça mental. É chamado de preguiça mental. A pessoa não consegue ler livros. A média do americano são cinco livros por ano. A média do brasileiro é um livro por ano. E você pode estar doente com esse mal. Existe a medicina preventiva. O que é a medicina preventiva? Você sabe que existe doenças por aí como depressão, diabetes, colesterol, estresse. Existe dentro da medicina, a medicina preventiva. Que é justamente feita para evitar que esses maus apareçam. Se existe, irmão, uma medicina preventiva, é sinal que as igrejas precisam também de departamentos que venham tirar diagnósticos antes de acontecer o problema na vida dos crentes. Porque depois que aconteceu o problema, acabou-se. É como recentemente a igreja de um grande setor aí perdeu cinco membros para um aceito. Irmão Marcos, vamos lá, vamos lá atrás desses membros. Irmão, se nós estivéssemos fazendo algo preventivo, não teria acontecido isso. Agora, vai ter mais dificuldade de tirar esses mãos de lá. Existe por aí também, neste mundo, algo chamado espionagem industrial. Quem acessa a internet sabe muito bem que as grandes empresas lutam uma contra a outra. Recentemente, a Dolly, ela processou a Coca-Cola. Por noticiários mentirosos. E eu pergunto, será que nós vamos deixar as seitas continuar avançando nesse território nacional e nós não vamos fazer nada? É algo para nós se pensarmos. Temos que ter ideias novas e saber que vamos ter opositores. Mas, meu irmão, não deixa que os opositores tomem a frente da tua vida. Assim aconteceu com muitos homens de Deus. Como o Jonathan Edwards. E que foi expulso da própria igreja. Como aconteceu com o John Wesley. Que foi expulso da sua própria igreja por falar contra o pecado. Jonathan Edwards também. Foi expulso da sua própria igreja porque falou contra o pecado. Robert Hakes. Criador da Escola Dominical. Foi expulso também. Não foi aceito as suas ideias de início. E depois foram aceitas. Mas de início não foi aceito. Dr. James Kennedy começou um trabalho nos Estados Unidos. Não vinha ninguém. Depois foi realizado um grande trabalho. Então, meus queridos, todo o trabalho que começa realmente tem as suas dificuldades. Mas nós não podemos deixar a falta de amor reinar dentro de nossos corações. Não podemos semear ventos. Porque senão virão as tempestades dentro das igrejas. E aí não poderá fazer muitas coisas. Então, antes que venha apostasia. Entre pelo caminho da Bíblia. Amém, igreja? Vamos finalizar com 1 Pedro 3 e 15. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3 e 15 para finalizar. Porque ventos eles plantam e colherão tempestades. Quantas igrejas com vários problemas e não sabem por quê? Porque realmente abandonaram. O que verdadeiramente interessa são as doutrinas fundamentais. 1 Pedro 3 e 15 diz o seguinte. Estejais sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mandamento bíblico. Apologética é importante, meu irmão. Porque é mandamento bíblico. E se você não obedecer esse mandamento bíblico. Certamente você vai sofrer consequências irreparáveis. Então, antes que nós venhamos entrar pelo caminho da apostasia. Antes que tenhamos igrejas relativizadas. Crentes relativos. Antes que o pluralismo invada todo o cristianismo. Porque isso não vai acontecer. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Antes que aconteçam essas coisas. Vamos dar valor realmente ao que interessa dentro da igreja. Que é o ensino fundamental. Que é a apologética. Que são as doutrinas fundamentais. Que são os cultos de ensino. Quantas pessoas estão vendo o cristianismo distorcido. Eu falava com o Tiago esta semana. E ele dizia. Que lá na igreja dele. Os irmãos saíram todos pulando. Dizendo que estava na presença de Deus. Pulando. Se alegrando. E isso não é errado. Se alegrar na presença de Deus. Só que ele perguntou para aquele irmão. O que ela aprendeu naquela noite. E a resposta foi negativa. Não aprendi nada. Bem, que fogo é este? Fogo estranho certamente. Porque se a pessoa ficou uma hora e meia. E duas horas no culto. E não aprendeu nada. Certamente não é o fogo de Deus. Mas que Deus possa abençoar essa igreja. Que Deus possa abençoar os irmãos. Os ministros que estão aqui a minha retaguarda. Para que nós nunca venhamos. A nos deixar. Entrar pelos caminhos do relativismo. E que possamos ter. Realmente um compromisso. Com a verdade. Os perigos realmente ameaçam a verdade. Mas a verdade triunfará. Amém. É, graças a Deus irmãos. Olhando assim superficialmente. Amém. 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 E aí 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 E aí